MÚSICA 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 Vem, toma cola marrom Segue em frente irmão No futuro em ceder Toma a bandeira Quando sou jovem verde, vai me ver A história, pra nos juros na memória Procar, é custo e paro no mundo da vitória proclamar Nos gol, então, é algo negro e sempre a de brilhar Toma a bandeira e a história Pra nos juros na memória O que vem pela frente E a dores a dobre Toma a vida Para a bandeira São lindos em três Onde eu vou fazer Corinthians Salve o Corinthians O campeão do Salve o São Paulo O campeão do Para quem dá bola O Santos é o Vamos a luta Com campeões Onde vibrar Os nossos corações A tua glória